Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e nós vamos continuar a nossa série gravada de The Last of Us Parte 1 Remake. Agradeço vocês desde já por terem acompanhado, por estar acompanhando comigo. Obrigado pela preferência, pelo carinho, por estar aqui coladinho comigo, não só nas lives, mas também no conteúdo gravado que é muito importante para o canal, tá bom? É importantíssimo também que você deixe o seu like aqui, compartilhe com os amigos caso você acredita que o pessoal vai gostar do tema e não se esqueça de se inscrever também caso você não seja inscrito do canal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar do ponto onde nós paramos na última gravação. Distrito Financeiro, bora! A gente tinha acabado de matar uns pares de inimigos aí na furtividade, nem acreditei que eu consegui fazer isso, mas deu bom, né? Então vamos lá, vamos lá! Vamos lá, como a gente detonou todo mundo, agora nos resta explorar o lugar, né? Dar uma olhada, olha aí, sempre tem coisa. Olha aí, olha aí, olha aí, sempre tem coisa. Vamos dar uma olhadinha. Agora são meia-noite e meia, galera, do dia 29 de agosto, né? Eu tô gravando aqui alguns dias antes do lançamento oficial do game, graças à Playstation Brasil, que confiou no trabalho que a gente faz e nos mandou antecipadamente, né? Obrigado, Playstation. E vamos lá, mano, vamos lá que tá muito legal. Agora que a gente detonou, tamo livre, cara, pra explorar. Vou dar uma olhada aqui, depois a gente já desce. Cara, esse game tem tantos detalhes, velho. Tantos detalhes. E é tão lindo, cara. Eu tô quase pensando aqui em já jogar o 2 em seguida, mano. Saca? Tá, aqui a gente tinha matado um maluco, o corpo dele desapareceu, tá bom, não tem problema. Cara, bizarro isso aqui. Opa, trocar, claro. Não sei se a gente tem... Não. Não tem. Podia fazer que nem o Days Gone, né, cara? A gente abrir os capôs dos carros, ver os bagulho. Galera, eu acho que não tem... Não tem nada, não. Acho. Não, vamos seguir. Não. Que punição dura. Merda. Não é muito diferente do que os militares fazem lá em Boston. Acho que não. Nada. Mas é bom confirmar, né? Opa. 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 O jogo, não vai ter nenhuma fala. Pelo jeito, não. Tá. Faz sua parte ali. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Me ajuda a abrir isso. Bancada. Bancada. Tem algumas coisas pra gente pegar antes de usar a bancada? Ah, não. Se abaixa, se abaixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Que merda, não tem comida. Se tá tudo velho. Não é bem, não é? É. Vamos. Não é bem, senhor. Que merda, mano. Deve ter usado a bancada. Não sei se eu consigo voltar. Não tem muita de merda. Eu sei. É só. Posso. Beleza. Vamos pra ponte. Onde? Nosso coudre... Não consigo? Por que não consigo? Espera aí. Consigo sim. Cara, 75 peças. Puta merda. Até dá pra melhorar algumas outras coisas, mas eu vou esperar. Esperar pra mexer no coudre. No fim, não tô de nada. Vambora. Vamos. Pelo menos eles mataram esse casal. Você não sabe nada, cara. Você não tem ideia. Ah, não. Não. Nossa. Ele desceu, mano. Achei que era ele. O cara desceu, velho. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Isso foi um elogio. Joel, pra elogio? Tá. Acho que não tem mais, né? Acho que não. Não. Acho que não tem mais, né? O amanhecer do lobo, a aurora, parte 2. Ao invés de ser vampiro, né? Lobisomem. Da hora. Quem pegar, pegou, né? Por aqui, nada. Acabem de falar com a gente do leste. Não sei o que não tem nada. Não é Marcos 3. É, eles estão passando por essa área agora. Quem sabe talvez não desculpem. Eu espero que esses turistas apareçam. Caramba, velho. Olha que louco que tá isso aqui, meu. Porra. Joel, tem um cara no segundo andar, bem ali. É, tô vendo ele. Quieto. E aí? Amém. Quantos são? Três. Só um morreu. Mas isso pode mudar. Separe-se. Amém. Cacete. Minha nossa. Tem mais alguém? Ele tem um rifle. Ele tem um rifle. Ah, mano. Esse maluco ali. Relaxa, Ellie. Nós também temos. Vamos. Colecionável. Vamos. 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 O que é isso? Cara, eles estão bem longe Vamos procurar aqui Procure lá embaixo Procure aí Os três juntos Podia mandar uma bomba lá Acho que não adianta muito Não, não, não Tá bom Aqui não tem nada Não, nem eu Não, nem eu Aqui não tem nada Quietinho aí, cara Quietinho aí O que? Merda Tem alguém aí? Nada aqui Que louco Oh, droga, droga, droga Não, não, não Vou encontrar você Vai sim Acho que foram todos Quase que eu morro, velho Beleza 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 Presta bem atenção Porque tá cheio de armadilha Tá, um lugar de onde a gente saiu Olha o tanque Olha o tanque Nossa, um lugar de onde a gente saiu Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona Toda batalha tem um perdedor E se eles tiverem família? Todo mundo tem família Melhor não pensar nisso Como é possível? Que letrinha bonita Stand de tiro, será? Não, nada a ver, mano Stand de tiro, nossa Um cofrão Que foi esvaziado É banco, mano Acho que é banco Muito bem Amém Me coloque ele em cima. Aqui, vem ele. Ok. Beleza. Quase lá. Forçada sempre. Lá na zona de quarentena de Boston. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme pra adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos bater o foco, tá? Tá bom. Droga, né, mano? A Sarah fez ele assistir. Cara, que louco. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão. Tá, é só abaixar a cabeça. Não. Você tem 25 lá de piqueira? Bom, 24. Acabei de terminar um. Como é que você tem 24 lá de piqueira? Armário militar no hotel, eu e o Rubio nos encontramos. É bacon, claro que é gostoso. Poderia ser o primeiro a pegar, né? Amém. Ah, meu Deus! Vamos lá, Amigo. É, cara, o caminhão é brabo, mano Conseguimos pegar pelo menos Aquele ali vai ficar dando sopa, né Então já era, mano Cara, isso tá tão legal Então já era, mano Cara, isso tá muito legal Cara, que louco, mano O bagulho quebrando tudo, velho Cara, que irado Nossa Cara, isso tá muito legal Nossa, velho Caraca, mano Caraca Essa parte é tensa Boa, mano Nossa, velho Nada 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 Acho que escapamos Jamais Jamais escaparão Nada 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 Nós não fizemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Ae. Melhoria. Ae. Melhoria. Raio da explosão maior. Legal. Ae. Melhoria. Raio da explosão maior. Legal. Ó. Ae. Más fita. Umas boneca. Um som. Puxa. Grível. Depressivo né mano. Nossa, corta de criança Olha que legal Easter Egg Os primeiros joguinhos da Da Naughty Dog Tem até o Nathan Drake ali Olha o Nathan ali no cantinho Que da hora, né, mano Legal, legal, legal Os exploradores são Recompensados Vamos tá, deitar na caminha e dormir um pouquinho nele Pô, mano Temos que tomar cuidado Estamos perto de uma das áreas de atenção deles É só você e a sua filha Não somos parentes Somos tipo Prometi a uma pessoa que cuidaria dela Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Tadinho, mano. Task Force, brinquedo comandos em ação, talvez? Olha lá embaixo, o que é aquilo ali? Nossa, mano, parece uns bonequinhos do Warhammer, né? Tadinho, mano. Morro de dó dele nessa parte, velho, na moral. E a Ellie já pegou o brinquedinho. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Se tivesse uma flechinha aqui, né, mano? Ouviu alguma coisa? Tá, fica de olho ali, velho. Deixa o arlo. Nada, velho, só um arlo. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa, teve sorte, cara. Nossa, nossa. Nossa. Nada mal, Coroa. Nossa. Nó. Era uma vez. Não tem nada. Deixa eu ver se aqui no fundo não tem nada também. Não. Não tem nada. Gente... Não tem nada. Tem mais caminhões ali? Eu... Cara, o bagulho do Bill mesmo ajuda, cara. Peraí galera, tudo bem, mas peraí, olha aí, calma amigo, você está com pressa, cara, nunca ouviu a frase, os exploradores serão, serão recompensados. Tem. Passar, nada, nada. Opa. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias, mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo, achei um estoque deles, quer um pouco? Não. Ei cara, relaxa, a gente está seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma, dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Vem outra. Espera aí, bebê. Nossa. Está pronta. Espera aí. Vai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com certeza. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Cara, a barba do Henry. Henry. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você e com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Vamos lá. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afasta, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Vamos lá. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu lembro bem disso. Senhora. Ei, como você está? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados, mas não há sinal de intruso. Boa! Calma aí, carinha. Calma aí. Ah, um defeito, cara. Um bug, ó. Um bug de iluminação, ó. Estão vendo? Um bug, ó. É, eu ouvia, mas não estou vendo nada. Espera, aí está. Ali. Acertei. Você viu isso? Caramba, velho. Caramba, velho. Vejo eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tem dois, mano. Tem dois no refletor, achei que tinha só um. Mas eu acho que dá pra fazer um estrago daqui, ó. Ah, perfeição. Ah, perfeição. Ah, no way. Ah, não, ó. Ah, louco. O que é isso? Ae! Rapaz! Ae! Harry, me ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Vamos! Vamos! Ei! Eles estão aqui! Oh, não! Peguei eles. Boa. Vamos, gente. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos! Mel! Rápido, rápido! Ali! Peguei pra cima. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. O que? O que é isso? É ridículo. Ei! Agora! Mas que droga, Harry! Meu Deus, mais uma vez! Para! Ficamos juntos. Joel, vamos! Vamos! Que droga! Vamos! 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 Cara, eu lembro disso. Noстрой! Vamos. Olha quantas cerveja. Eita, coisa boa! Ah, cara, sério? Deu tempo ainda, colo aí, cara, colo aí que tem um corpinho, colo aí, colo aí. Perdemos um! Temos um intruso! Vamos, sepale-se! Alguma coisa? Nada, cara! Ok... Pode vir, maluquinho, pode vir. Aguarda outro corpo aqui! Tomem cuidado! Ó, o cara tá re-saviadão, mano! Acho que não seria bom jogar isso nele, cara. Tá re-saviadão! É, vi também! Já era! Acho que aqui não tem mais nada. Esses detalhes são bem legais. Tomem-se! 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 Vamos, vamos, vamos! Corre! Merda! Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre! Nossa! Me mantém aportuando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Muito bom, velho! Peguei você! Ah! Da hora essa parte. Você tá muito louco, mano. Harry! Ele tá acordado! E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é o seu problema? Harry! Tudo bem? Ei, 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 ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se! Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Sei. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Eu sou macaco velho. Ei, não se preocupe. Já estamos bem. Fique de olhos abertos. Cara, isso tá lindo. Tá, isso vai solta ali numa cidade. Não tem certeza que você gostou de reasoning. Aí. Olha lá. D'Arc Horse Legal, mano Ah, Nauridoy, como eu amo você, mano Os caras são incríveis, velho Aí, olha. Quantos são ao todo? Tomara que achemos todos. Não, o que a gente está usando é bom. Por um segundo, pensei que você fosse atirar. É, eu quase atirei. Tudo bem com eles. Acho que é bom que eles estejam aqui. Acho que tem razão. Todo mundo tinha barcos antes. Eu tinha um iate enorme. Sério? Não. Né? Né? Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Ok, ao mesmo tempo. Cara, essa parte é tensa. Vamos, crianças, vão. Certo, vamos lá. Você entra. Certo. Apague as lanternas. Certo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Alguém finalmente aprendeu. Só a parte que eles mergulham na água, né? Fica molhada. Olha lá, a calça. Mano, muito louco. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, vou olhar desse lado. Eu também não, Ellie. Também não sou nada fã desse lugar. Se você abrir isso, posso rotejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é. Que rato grande. Que rato grande. E, vou lá. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Eu não sei. A gente tem que ver o que acontece até lá. Ok. Ei, por aqui. Parece que tem um caminho. Bem aqui. Cara, esse lugar é terrível, mano. A gente pode sair por aqui? Bom, não sei nadar. Somos dois. Somos dois. A gente está com um tio aqui. Harry, entende você. É isso aí. Vou dar uma olhada. Fique atento. Pô, tinha que ter algum brinde aqui. Ah. Carro, como que você veio parar aqui, irmão? Ah, tá. Tudo bem? Tudo bem? Se você está assistindo até esse ponto e não deixou o seu like, colabora, dá essa força. Deixa. Tá bom? Que merda. Que merda. Quantos? Dois. Mas... Mas deve ter coisa importante lá, não? Puta, eu devia ter gastado no bagulho aqui, mas tudo bem. Não? Aparentemente tem bastante coisinha. Ó, tem que vir, né, mano? Colicionar. Obrigado. Vamos, Eren. Ah, muito bem. Que esperto! Ah, quero sair logo desse lugar. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí? Podia me esperar, né? Mas tudo bem. Eu não acredito que isso funcionou. É, bate na madeira. Ok. Tô impressionado com vocês. Já somos profissionais mesmo. Ah, o que que é isso? Você acha credível? Talvez. Vamos entrar aí mesmo? Não. Não temos escolha. Merda. Oh, 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 oh. O que? É um título de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. O que é isso? Olha só. Essa pistola braba. Olha, mano. O que é isso, cara? Uh, mano. Espera aí, mano. Vamos ter certeza que não tem nada mais lá. Ó, tem coisa pra caramba Ok, aumentou o nosso raio de explosão Melhor, puxou Como que alguém vivia aqui? Ó, um gol Acho que não tem mais nada Vamos Demorei Vamos ver o que faz com instaladores Interessante, eu gostei dessa arma Bom Muito Acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas Vamos continuar Só podemos esperar que não haja mais deles Tá certo Eu gostei Uou Puta Você é o Ixi Ih, é o Ixi Not Não entendi Bom, vambora Vamos continuar Não entendi Caramba, velho. Eles não sofreram. O cara matou todo mundo e se matou depois, é isso? Que dó, velho. Nossa. Pesado, né, mano? Pesado. 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 Então... Isso é estranho. O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai! Caraca... Vamos ficar bem. É, é, não sei. Bom, vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? O quê? Beleza, bastante coisa. Opa! Não! Odeio essa parte! Que lindo, cara! Dictado! Não! Não! Achei que ainda dava pra pegar mais um. Droga, achei que ainda dava pra pegar mais um. Ok! 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 Vamos lá. Olha o Zé Orelha ali. Olha, mano. Só esperando ali. Olha só, mano. Está dando uma volta, o palhaço. Que lindo, velho. Ok. Filho da mãe. Cara, que desesperadora essa parte. Eu odeio, mano. Olha só. Tem mais pelo jeito Bizarros Ah, mais dois Nossa, mais vários na verdade Caceta, mano Tem mais um, eu acho Opa Não sei, mano Parece que tem mais um ainda Aí, ó Pronto Cara, que tenso essa parte, mano Oh, aí sim Os exploradores Recompensados Sempre Nível 3 Aí, pô Agora estamos no nível Ultra Cara, que bizarro Ah, é o lugar onde eles tomavam banho, mano Olha lá As regras pra tomar banho Caraca É, eles deram um jeito de sobreviver mesmo A banheira Olha isso, cara É como uma sala de aula Por que eles não a protegeram? Muito bem Mandou bem Mandou bem É, é, eles? Vamos Corra, eles são muitos Eli, se afasta da porta Talvez se empurraram juntos Sam Ele entrou rastejando Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui Bom, então corra Ok, vamos Todo mundo pra cima Podia fechar de novo, né? Ah, e essa parte Maluco Eu lembro disso Nossa, eu lembro disso Tá emperrada Me dá um empurrão Eu posso passar por essa janela Abra pelo outro lado Rápido Ei, vamos Sam Você não vai ficar aqui E você? Eu vou ficar bem Vamos Se prepara Droga Agora foi É, vamos nos dar bem Deu bom Vamos, vamos Ar fresco Nossa Olha isso Droga Você está brincando comigo Obrigado pelo aviso, rapazes Onde está a torre? Infectados Lá dentro Lá dentro Muito bom, né, mano? Ei Como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É Não foi o nosso melhor momento Mas Conseguimos Sim Vamos lá Vamos lá Ei, olha só isso O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito De chegar lá É Essa parte é tensa também Vamos dar uma fuçada antes Olha o Caio Cara que estava Essa ideia não foi muito boa, né? Pois é, cara Pois é, cara Agora eu mando nele Aí Pô, tem nível 4? Olha lá Fomos recompensados De novo Eu tinha 5 anos Quando todo sérgio atacou Memória É vaga, mas Eu lembro que morava em um bairro igual a esse O que você lembra? Ah Churrascos Meus pais faziam churrascos enormes E convidavam um monte de gente Eu lembro mais do cheiro Do que de outras coisas Estranho Espera aí, mano A gente só vai quando tiver limpado tudo Essa casa aqui, mano Cara Cara, como ficou bom, né? Esse cenário Tá Tá Acho Que vimos tudo ali Vambora Sim Bancada Vamos melhorar essa criança Ó Eu realmente vou deixar você Parruda a arminha Vamos lá Tchau. Oh, louco. Que isso, mano. Que isso. Mano, olha isso. Isso é a arma de um deus. Cara, que lindo. Eu não lembrava dessa arma no game. Sério mesmo. Que absurdo, cara. Olha isso. Muito bom. Ah, agora sim. Top. Isso é do mal, cara. Olha o carrinho de sorvete. Não conhecia, né, Eli? Mais uma casinha. Cofre, 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 cofre. Peraí que a gente vai ter que achar a combinação. E tá aqui, ó. Ih, não. Galera, eu tô falando um pouco baixo com vocês, né? E falando menos que o normal. Porque tá todo mundo dormindo, velho. A gente já tá aqui. Agora são duas horas da madrugada. E a gente tá aqui gravando. Mais um. Acho que encontrei outro desses gibis que você tá lendo. Tá bom. Olha o PCzinho. Caraca, mano. Olha essa casa. Tá aqui. Oito, vinte e um, trinta e seis. Que delícia de casa, hein, mano? Olha esse puff. Flecha. Trinta e seis. Trinta e seis. Yuppie. E aí, Sam, tome cuidado. Tá bom. Eu vou no fogo. Droga. Sua vez. Tá. Só jogar? Tá. Uau. Tenho talento. Sorte. Não foi, não. Isso foi sorte. Tá, para com isso. Você tá caixando. E agora que eu vou. Droga. Corrige. Tá. É um empate. Não, não. Foi claramente destruído. Como assim foi destruída? Isso é praticamente um empate. Ah, ok. Churrasco. Bom, aqui é o que a gente já sabe, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa outra casa. Dispensa vazia. Dispensa vazia. Não, não. Não. Putz. Pô, eu podia subir ali. Aí, dá sim. Achou alguma coisa? Aí, garota. Toma. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que eu estou jogando pela primeira vez esse game como se deve, sabe? Caçando tudo, olhando tudo, fuçando tudo. Tudo bem? Um dia. Eu não vou ter alguém. Eu não vou ter alguém. Eu não vou ter alguém. Eu não sou. Tito. Eu não sou. essa daqui foi a que a gente passou então é isso se abaixa você viu de onde ele em algum lugar na rua tudo bem fiquem aqui antes de começar preciso que vocês o mandem vou sair e ver se encontro uma posição para atirar ok cuidado Chocou nóis ele. Onde você vai, hein? Onde você vai? Estou vendo você! Isso! Se esconda nessa casa! Veja esse servo de casa! Caraca, velho! Porra! Caraca! Brabo! Onde você vai, hein? Onde você vai? Estou vendo você! Ah! Traga! Porra! Ah! Porra! Sempre tem coisas na casa, babaca! Onde você vai, hein? Onde você vai, hein? Onde você vai, hein? Ainda estou vendo você! Que mané! Que mané! Tem que quebrar o vidro! Oh! Jogue? Que maluco! Ah... Oh! Que maluco! E aí Ah... Um Hidromadur? Zero air Um Hidromadur? Ok, vamos! Boa, cara! Você vai pagar por isso! Você vai queimar! É! Todos iremos! Não percam! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você! Ele está aí? Ele sumiu! Droga! Onde o infeliz foi? Aqui, seu bobão! Vamos lá! Cara, melhoraram muito essa parte, né, mano? Ó, está muito bom! Isso deve doer! Olha os matos, mano! Tudo queimado! Olha que louco! Vamos lá! Vou acabar com você, maluco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cara, isso aqui vai dar tão certo. Putz, achei que já estava dentro. Se eu não estiver enganado, o maluco está nessa casa à minha direita. Não. Vamos, cara. Vamos, 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 vamos. Puta merda. Quem vai pagar por isso? Estou dentro. Seu babaca. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos. Cara, esse é muito legal. Boa. Foi. Quem mais? Foi. 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 Vamos, pessoal. Ah, claro. Caramba. 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 Podia furar o pneu, né, mano? Ah, não. Foi. Boa. Lindo. Você é sempre muito lindo. Boa. Tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam, você tá bem? É, é, tô bem. Deu certeza? Eu disse que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos! Nossa, é muito, mano. É muito, eu não consigo mirar em todos. Meu Deus. Você está bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. É, você não está mancando à toa, né, menininho? Pois é. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tony. Tudo o que ele queria era alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom. Foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara. Conte os detalhes. Descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não. Ellie, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo, explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mudou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que nos saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Ahn... De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. De ficar sozinha. Bom... Agora nós somos uma... Equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa... Não tá mais lá dentro. Henry disse que eles... Seguiram em frente... Que tão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É, nem eu. Ah, esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto, se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo, estou com sono. Vejo você amanhã. Droga, que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! O que é isso? Ele está se transformando. Esse é meu irmão, porra! Não! Não! Não se dane. Merda! Ellie. Ellie, você está bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Sam? Oh, não. Sam? Henry. Fique aí. Henry. Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam. Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry! Henry, então? Ai, meu Deus. Essa parte sempre é foda, né? Caraca, mano. Ficou muito bravo. Muito bravo. Eles comeram depois? Um café da manhã? Ah. Jackson County. Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Espere-se só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Cara, olha a roupa, mano. A roupa molhada. Olha os detalhes da roupa molhada, cara. A água escorrendo pela roupa. Olha aqui no braço. Olha aqui no braço do Joel. Que isso, cara. São muitos detalhes, né? Pingando no cabelo, cara. Nossa. É, é muito bravo. Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui com The Last of Us Parte 1 Remake neste episódio. Espero que vocês estejam gostando. Cara, obrigado pela sua presença, por estar aqui. Vocês são incríveis. Se vocês viram até aqui pra eu saber que vocês assistiram tudo, coloca aí hashtag Que Dó dos Irmãos. É, mano. Isso é louco. Isso aí sempre emociona, né? Cara, se tudo estiver certo, agora terminando esse vídeo já vai ter o link pro próximo E, mano, pula lá. Beleza? Beijão. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.